Salve, salve galerinha! Como é que vocês estão, meus queridos? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela presença de sempre. Estamos aqui hoje no Eurotruck Simulator 2. Apresentar pra vocês lançamento aqui, galera, TAF-XD no chassi rígidos, meus queridos. Modzão liberado lá no canal do PISC Games. Nós vamos aqui pegar uma carga, tá? Eu vou pedir pra você deixar aquele like e se inscrever e ativar as notificações caso você ainda não seja inscrito aqui do canal. Galera, esse caminhão aqui saiu recentemente aí no Eurotruck, né? Só que só no cavalinho. PISC liberou gratuitamente, olha aí, lá no canal dele, essa maravilha, galera. Olha, falar pra vocês, hein? O mod tá lindo demais. Vou mostrar pra vocês alguns opcionais. Eu quero que você veja agora na hora do carregamento. Que bacana, eu tô sem carga aqui, ó. Porque, galera, a carga é animada, manos. Olha só, buzina ar, buzina normal, lindo demais, ó. Tem a carroceria, dá pra você colocar várias cargas aqui, tá? É, só que essa carga, galera, ela aparece somente quando você vai pegar o carregamento. Deixa mais imersivo, fica muito mais simulado. Olha aí, tá com esse ronquinho aqui, top demais. Tô usando o mod de rodas lá do PISC, tá? Pra você ter acesso a essas rodas, você tem que se tornar membro lá do canal do PISC. Fora outros mods que ele libera lá também, pra quem é membro do canal dele, tá, galera? Vamos aqui na empresa, manos. Eu já peguei a carga, agora é só a gente fazer o carregamento. Eu vou carregar aqui, pra depois tá mostrando todos os opcionais que vêm nesse caminhão. Estamos aqui no mapa Minas Gerais, na empresa Agrotec, na cidade de Pará de Minas. Se você quiser comprar o mapa, você pode acessar o site que tá aqui, galera, na descrição do vídeo. Se quiser tirar alguma dúvida, tem a página também do Facebook, tá? Onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Essa carga invisível, ela já vem no mapa Minas, né? Então, se você for jogar com caminhão chassi rígido, igual eu estou jogando aqui, ó. É só você ir na empresa, dessa mesma forma que eu tô indo aqui, e você vai conseguir usar os caminhões rígidos. Olha aí, cara, mas esse DAF tá lindão, hein, galera? Muito top, tem vários modelos de corujinha, vários modelos de antena PX. Tem também ali dentro, ó, da cabine, como vocês podem ver, né? O abajur, ele vem em cinco opções de cores. E olha aí, vocês estão vendo agora que a carga apareceu em cima da carroceria. Olha, isso fica muito imersivo, né? Pra você que vai jogar aí, que gosta de simular. Temos aqui escapamento ali. Eu vou colocar o escapamento que eu acabei esquecendo, hein, galera? Olha só, mano. Fui mexendo tanto aqui no caminhão, coloquei tanto acessório que eu esqueci de colocar o escape. Mas não tem nada não, meu querido. Bora que bora no diretão mesmo, arrancado lá no toco do motor. Cê tá doido, cê de ronco. Olha aí, topzera, hein? Vou fazer uma quebrada aqui mesmo, galera. Não vou fazer a rotatória, não, ó. Olha aí. Coisa mais linda, hein? Caminhãozinho tá só ouro. Deixa eu mostrar pra vocês a interna dele. Ele já vem arqueado assim, tá, galera? Não tem como você modificar esse chassi. E olha aqui que legal. Vamos abrir o vidro aqui, ó. Deixa eu abrir o vidro aqui. Abrir o vidro da janela da direita, janela da esquerda. Deixa eu tirar o GPS. A interna, ó. Cês tão vendo aqui, né? Colocou aqui o radinho PX. Né? A interna é original, tá, galera? Ó. As únicas coisas que foram adicionadas aqui na interna, se eu não me engano, e se eu não estiver errado, foi o abajur. Tá? Mas sente aí o ronco, ó. Colocou até o adesivo do pisca ali dentro do painel. Aí sim, pisca. Valeu aí, meu querido, por esse modzão top. Vambora dar uma acelerada, galera. Pegar 262 aqui. Sentindo Nova Serrana. Escuta o ronco aí, ó. Agora bota a pressão no tapetão, hein? Cê tá doido. Tá top demais o som desse caminhão, galera. Olha aí na câmera externa. Como é que o bichão vai, hein? Cê tá doido, hein? Pop demais, meus queridos. Seta em LED, hein? Olha aí. Muito show. Vou mostrar pra vocês já já todos os opcionais, todas as cargas. Vou só encostar em algum lugar aqui, galera, porque eu vou terminar essa entrega mesmo sem escapamento. Ó o lameirão. O lameirão balança suave, hein? Cê tá doido. Olha aí, galera. Caminhãozinho recém-lançado aí no ETS 2. E já teve, né, mod aí com chassi rígido. Eu acho que o pisca até assistiu a minha live que eu fiz no lançamento desse caminhão. Né? Porque lá na live eu falei assim, cara, esse caminhão ia ficar top de linha na cabine baixa, né? Com a carroceria. Olha aí. Vamos dar uma olhada agora, galera, no freio motor. Fiz que costuma colocar uns freio motor muito baixos. Vamos ver como é que ele colocou o freio motor desse caminhão. Ó. Deixou o freio motor original daquele jeito. Vamos que vamos, ó. Cê tá doido. Lindo demais. Vou encostar aqui, galera. Não encostar a menina aqui mesmo. Pra me mostrar pra vocês todas as opcionais, todas as configurações desse caminhão. Lembrando, hein? Caminhãozinho top, totalmente gratuito, disponibilizado. Deixa eu puxar o maneco. Disponibilizado lá pelo canal do Pisque Games. Quando você adicionar aí, galera, o caminhão no seu perfil, cê vai vir aqui em concessionárias, né, mano? Vai vir em concessionária, mod. E aqui, ó, vai tá lá XDAF e XD padrão, né? Cabine baixa, do jeitinho que não é que iria. Top demais. Eu até demorei pra apresentar esse mod pra vocês, mas olha aí. Cabine padrão, chassi. Você tem ele no truque, tá? E espaçado, tá, galera? Esse aqui é o que eu tava usando, ó. Você tem aqui várias opções de motores. Inclusive, o que eu estava usando é esse aqui. Você tem aqui as caixas de câmbio, né? De 12 velocidade, 12 com retarder. Aqui no interior, ó, como eu disse, não foi modificado nada. Interiorzão original, certo? Pinturas. Várias pinturas padrão aqui, né? Pra você deixar seu DAF muito mais top. Olha aí as cores originais dele, né, galera? Com esse brilhante aqui, cara, fica muito show. Olha esse azul. O amarelo aqui e o azul são top, hein? Aqui nos opcionais, ó, você tem aqui do lado a carroceria e aqui em cima você tem as cargas, tá vendo? E aqui você tem carga de banana, coco, kiwi, lonada, maracujá e meia. Meia deve ser só aqui a metade da carroceria, né? Você tem aqui do lado os tanques, ó, original e ele polido. Olha aí. Você tem aqui atrás, ó, escapamento, né, que eu acabei esquecendo de instalar, ó. Você tem aqui o estilo boiadeiro. Você tem aqui do outro lado, ó. Você tem esse outro aqui, duas bocas. Tem esse aqui diretão. Tem esse outro aqui do lado de lá, diretão. E tem esse diretão do lado de cá, certo? Aqui na frente, galera, corujinha, ó, amarela, azul, RGB, verde, vermelha, antena PX. Olha a quantidade de antena PX. Top, né, manos? E isso é grátis, galera. Olha aí. Aqui você tem adesivos, né, no vidro. Show de bola. Aqui em cima nós temos o defletor padrão. Aqui em cima nós temos a câmera, né? Os retrovisores, ó. Você tem eles originais. Tem com a câmera interna, sem a câmera externa aqui, né? Aqui em cima você tem defletor, caso você queira utilizar, ó. Defletorzinho aqui em cima. E aqui atrás, olha aí. Top, né? Aqui embaixo, ó, nós temos as marítimas, ó. Com a boca preta e ela normal, toda cromada. Aqui na frente nós temos as grade padrão ou preta, né? Cinza, né? Aqui embaixo, ó, nós temos para-choque dianteiro original. E aqui, galera, vários acessórios originais foram mantidos no caminhão, né? Inclusive aqui as maçanetas, enfim. Aqui atrás nós temos os lameiros, olha aí. Vários opcionais já de lameiro, hein? Olha aí que top. Chique demais. E aqui atrás você tem as lanternas, tá, galera? E a carga, como eu falei para vocês, ó. Foguinho em cima, foguinho embaixo. A carga, ó. Eu escolhi aqui, por exemplo, a carga de maracujá. Quando eu for na empresa carregar, a carga vai aparecer ali e vai ficar muito show a sua simulação, beleza? Eu vou deixar o canal do Pisca aqui embaixo para você ir lá e fazer o download direto no canal dele. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve. Forte abraço e eu fui!